Faltam apenas dois dias para o Mega Feirão, junto e misturado da Magui Toyora. Estamos deixando tudo preparado pra você. São mais de 600 carros de diferentes marcas esperando por você. O primeiro Mega Feirão de novos e seminovos da América. Tudo, mas tudo mesmo, aprovado com seu Tax ID e carteira do Brasil. Venha e traga toda a família. Faltam apenas dois dias para o Mega Feirão, junto e misturado da Magui. Magui Toyora, o mundo de automóveis espera por você. Magui Toyora